Jogador valorizado, renovação de contrato na mesa e excelente notícia na ação. Vou manter você informado acerca de Eric Pugá e eu vou querer saber a sua opinião. O Chile não lá fez essas... como eu posso dizer? Enfim, o Chile não foi muito bem na Copa América, mas de qualquer forma, Eric Pugá foi. Eric Pugá foi muito valorizado e o Flamengo agora corre contra o tempo para renovar o contrato do nosso volante titular absoluto, que é um dos menores salários do elenco. Isso mesmo. O Eric Pugá, só pra você ter uma ideia, ele ganha igual ganha o Vitor Hugo. Eu sei, você tá chocado, você não tá acreditando, né? Pois é, eu vou repetir. O Eric Pugá recebe um salário igual o Vitor Hugo. Loucura, né? Mas é, foi o contrato que ele fez. Então aí o Flamengo já tava tentando fazer essa renovação com o Eric Pugá. Aconteceu várias situações, várias coisas que deram errado, mas de qualquer forma, agora o Flamengo corre contra o tempo e quer sim renovar com o chileno, porque clubes estão interessados, clubes mexicanos e até clubes italianos, onde ele foi muito bem obrigado. Eu quero saber, claro, a sua opinião. Você renovaria com o Eric Pugá ou você deixaria ele embora? Venderia o chileno? Se fosse o Flamengo, cara, já tinha renovado há muito tempo. Porque até mesmo, se alguém for comprar, compra valorizado. Eu não entendi isso, cara. O Flamengo tem hora que ele prioriza renovar com algum jogador que não rende nada. E quem rende fica esse lenga-lenga, vai renovar, vai renovar. Aí tem aqueles que falam assim, ai, mas é difícil, valoriza. Claro que tem que ser valorizado, valoriza. Mas é cada coisa, cara, mas de qualquer forma o Flamengo, sim, já colocou um plano de renovação nas mãos do empresário do Eric Pugá e nos próximos dias, sim. Com certeza absoluta esse contrato será renovado. Inscreva-se no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo. Não se esqueça do principal. O bengão é show! Mas Deus... Deus é mais. Tamo junto, nação.